Todo mundo, né? Ah, tu pode ser interrompido? Não, eu sempre trabalhei com esses meus filhos em volta, nunca me atrapalharam. Eu não sou desses artistas que não podem ouvir choro de criança, nem grito de criança, mas eu me acostumei a trabalhar assim. E convivo tranquilamente, não me atrapalha. E um quadro começado tem que ir até o fim, tu pintas vários quadros ao mesmo tempo? Não, eu gosto de começar um quadro e acabar. E, geralmente, os quadros que eu começo e acabo no mesmo dia, são os quadros mais fortes, mais raçudos. No mesmo dia, o ponto final de um quadro, como é que é para ti? Terminou. Bom, aí entra o... Bom, a gente sente, é difícil explicar isso, né? O que é que... quando o quadro está acabado. Bom, tudo que eu quis já está ali, né? Já está no quadro. Isso é uma coisa que eu sei. Agora, depois, as pessoas, os membros da família vão passando assim e vão dando papete. Ah, eu gosto, eu não gosto. Tem um neto desse tamanzinho, assim, diz assim. Bom, por que que tu não usa a cor de rosa? Por que que tu não usa a cor de rosa? É, pois é. E estou te perguntando agora. Não sei, porque... não, eu uso. Tu usa a cor de rosa? Não, naquele quadro que ele estava... Por que que eu não uso a cor de rosa? Eles, quer dizer, sempre tem um papete ou outro, né? Tu tem algum preconceito com cor? Não, nenhum. Porque há do pintor que tenha, né? Porque pintor é feito para mexer com todas as coisas, né? E como é que tu te nutres, hein? Como é que é o teu lazer hoje? O meu lazer... É, tu vai teatro, cinema... Não, eu vivo toda a minha vida, quer dizer, gosto muito de... O meu lazer principal é receber os meus amigos em casa. Para o churrasco de domingo? Qualquer coisa. Festa, para tomar um vinho, para bater um papo, jogar um papo fora, compreendendo? Porque eu acho assim uma coisa, eu estava conversando, que a gente, eu pertenço a um... Aliás, nós pertencemos a uma geração que não elege diretoria para... Por exemplo, hoje em dia, os jovens se reúnem, mas são todos meio à base da internet, né? Tem que eleger um presidente, uma coisa assim. E a gente joga, a gente vai para um bar, para um restaurante, jogar papo fora. E as nossas ideias surgem no meio dessa zorra toda, né? Uma das críticas que se fazia à Brasília é que Brasília não tem esquina. E não tem bar de esquina. Tu já tens o teu bar, o teu canto de Brasília? Não tem... Quer dizer, talvez não tivesse, porque Brasília hoje em dia é uma das capitais do Brasil mais bem servidas de restaurante e bar. Uma quantidade de bar é infernal, quer dizer, tu escolhe. E outra coisa, é bar de tudo que é lugar do país. Estão lá. E tem lugares muito gostosos para a gente se reunir e bater papo. Agora, apesar desses lugares, eu tenho a minha casa que eu acho o lugar mais gostoso do mundo, né? É um bom bar. É um bom bar. Para a gente ficar lá batendo papo. Tu fala assim, eu gosto de receber amigos. Tu moras longe em Brasília, tu moras no Lago Norte, né? No Lago Norte. Os amigos foram feitos em Brasília ou são aqueles amigos de sempre que te visitam permanentemente? São acrescidos, né? Porque eu tenho amigos de agora e tenho os amigos antigos, né? Que me procuram e a gente convive ainda. Tem muitos amigos do sul daqui. Dizem que a gente não consegue somar os dez dedos em termos de amigos. Parece que tu somas. Eu acho que só dez dedos é pouco, né? Pois é. Parece que tu somas. Quais são as qualidades de uma pessoa que fazem com que ela se transforme em teu amigo? Ah, eu acho que a gente, amigo, a gente tem afinidade de culturais, né? Por exemplo, a gente gosta de teatro, gosta até de futebol, né? Qual é teu time? Eu sou grame. Ninguém é perfeito. Pois é, ninguém é perfeito. E o Grêmio anda mal. Pois é. E o Grêmio anda mal. Pois é. Mas a gente tem lugar aqui nas fileiras do Inter. É o Grêmio. Escute, tu ouves partidas do Grêmio no Brasil? Às vezes. Vem na televisão? Às vezes. Às vezes eu vejo. E quando eu estou lá, eu torço para o Internacional. Ah, é porque lá? Não, é porque é time gaúcho, né? Ah, tá. Quer dizer, mas no Grenal, não. Não, no Grenal... Não podemos contar contigo. Eu sou grêmio. Ah. O futebol já te deu tema para quadro? Muitos. Muito. Gosto muito. E joguei muito mal, mas joguei. O que que tu... Quando era tua posição lá em Magé? Antigamente era meio de campo. É a defesa. Mas tu jogaste em Magé aqui, tu já não jogaste. É, não. Aqui não. É quando eu era menino, né? Agora, gostava. Agora, essa coisa dos amigos, culturalmente, a gente tem que ter afinidade, lógico. A gente gosta das mesmas coisas, dos mesmos papos, tudo isso. Pois é, tu falaste em vários momentos aqui, lendo a topografia também tem isso. Intercâmbio. Tá? Tô com o pessoal, né? O Clube da Gravura, tô com o pessoal de Bagé, tô com o pessoal do teatro de equipe aqui. Esse tipo de intercâmbio, de tocas, de discursos, existe ainda neste meio que está criando? Não, não existe. Hoje em dia não existe e eu reclamo muito com isso, porque hoje em dia, cada profissional de cada área tem uma tendência de viver, viver, se isolar cada vez mais. Então, os meus amigos são aqueles que batem papo comigo sobre determinados assuntos que a gente gosta em comum. Tá, e isso não é empobrecedor, isso de não trocar mais? Eu acho que é paupérrimo, né? E tu notas isso na geração atual ou tu notas isso no sentido amplo? As pessoas não trocam mais? Hoje em dia, é. Hoje em dia, é próprio das cidades grandes que têm medo de bandido, de receber um tiro, de andar na rua, de... Se criou uma psicose, né, de... que nada pode, né? Tu tens algum tipo de medo? Bom, acontece... Medo a gente deve ter, né? Mas não sei se eu tenho medo de alguma coisa. Eu soube que tu quase, quase morrestes num acidente aéreo, num quase acidente aéreo. Ah, sim. E aí, como é que foi o medo? Olha, eu não sei, eu entrei meio em pânico, né? Mas eu disse, bom, eu estou aqui, eu vou morrer e daí? Eu vou ter que morrer mesmo, porque agora se todo mundo morrer, eu vou morrer também, né? Eu procurei me aguentar, nem fazer escândalo, nem nada disso. Mas como o avião aterrizou, né, essa coisa que nem o... Que aconteceu com o Rigoto, né? Foi exatamente a mesma coisa, quer dizer, foi a pressurização que... E começou a entupir o ar refrigerado, né? E começou aquela fumaceira toda, que eu pensei que estivesse pegando fogo, né? Mas o avião desceu e parou. Parou aquilo ali. E tu chegaste a fazer aquela despedida da vida? É, eu acho que como todo bom cristão, né? Quer dizer, a gente tem a obrigação de encomendar a aula a Deus, né? Tu continua sendo um bom cristão? Continuo. Tu vai à missa, essas coisas? Eu vou à missa, sou praticante. E os teus papos com ele, como é que são? São íntimos, né? Mas vocês têm liberdade até para xingá-los, por causa. Tenho, tenho. Pois é, encomenda a alma a Deus. Mas quando a gente se despede, a gente perde coisas, deixa coisas. E algumas coisas são mais significativas. O que é mais significativo para ti, no exercício de viver? De viver? É. Bom, de viver, eu tenho paz com a minha mulher e os meus filhos e os meus amigos. Qual é a pessoa do verbo que predomina nessa tua relação com a tua mulher e com os teus filhos e teus amigos? Nós, né? Não sei. Estou perguntando, está respondendo. Não, é realmente... Eu tenho muito respeito pela minha mulher e pelos meus filhos e pelos meus amigos. E acho que hoje em dia as pessoas estão numa tendência, assim, de se isolar, né? De não entrar em contato, não se procurar, né? Ah, tá. E na primeira pessoa do singular, quais são os verbos prioritários para ti? Primeira pessoa do singular? É. Eu não sei. Que bom, mas tem um verbo que eu sei que ele conjuga sempre, que é de amar. Amar. Nós, felizmente, teatro de equipe, todas as pessoas que fizeram parte de teatro de equipe, são objetos desse amor, isso é maravilhoso. Sim. Quero agradecer a tua vinda, não apenas para as homenagens da equipe, mas aqui, aguentando a minha voz vanha, rouca, e podendo falar com os nossos espectadores. Muito obrigado, é sucesso, e te aguardamos para a retrospectiva, não margues, em junho. Tá bom. Com o lançamento do livro que vai chamar o quê? É Glenn Bianchetti Pintura, né? Glenn Bianchetti Pintura. Um beijo, muito obrigado. Tá bom. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Só que... Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.